Música Prepara que agora eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que mudou a minha vida Sabe quando você tem que fazer um look e você fala assim Cara, eu não tenho roupa Abre o guarda-roupa, tem 500 mil roupas Mas você não consegue Tipo assim, dia que eu não consigo visualizar as roupas que eu tenho Não sei, parece que nada combina Que eu já usei tudo que eu tenho E que eu não consigo fazer mais nenhuma combinação nova Eu não tenho nada que eu queira usar Enfim, eu tava tendo muito esse problema E aí eu comecei a virar uma menininha E tirar 15 milhões de peças do armário Botar tudo em cima da cama E assim, não quero, não quero, não quero Quando eu olhava, o meu quarto estava em uma zona E aí beleza, eu fazia o look Mas e na hora de arrumar essa zona? Então o aplicativo que eu consegui é maravilhoso E salvou a minha vida Ele não arruma essa zona que você fez em cima da tua cama não O que ele faz é impedir que você faça essa zona Eu vou explicar pra vocês melhor O nome do aplicativo é Snups E ele é esse daqui O Snups é um aplicativo que ele funciona como se ele fosse um armário na sua casa E aí você lá pode cadastrar suas prateleiras Que se chamam shelves no aplicativo Então você adiciona uma shelf e coloca todas as suas coisas nele Então por exemplo As shelves que eu tenho são assim, sapatos E aí eu tiro foto de todos os meus sapatos e eu coloco lá Aí tem outra prateleira que chama calças Todas as minhas calças eu tiro foto e coloco lá E aí eu vou fazendo isso com todas as minhas roupas E aí eu tenho também uma outra prateleira que chama looks prontos Então toda vez que eu monto um look eu vou ali no meu espelho Que fica bem acampo E eu tiro a foto e coloco no meu aplicativo Toda vez que eu tenho que montar um look Em vez de eu abrir o guarda-roupa Eu abro o aplicativo E aí eu fico folheando peça por peça Porque às vezes tem peça que a gente guarda no limbo Então às vezes você tem aquele sapato que é lindo e maravilhoso Você não usa faz um tempão E você nem lembra que você tem Porque ele tá no fundo do guarda-roupa Tem um milhão de outras coisas em cima dele E você nunca vai lembrar dele A não ser que você faça uma limpa no guarda-roupa E naquele dia que você precisa escolher o look agora Pra sair maravilhosa Você não tem tempo de fazer uma limpa no seu guarda-roupa A vantagem do Snubs é que nada vai se perder no limbo Você consegue deixar tudo ali organizadinho De uma maneira que você vai achar sempre E aí quando eu vou montar look agora Eu nem abro o guarda-roupa Eu abro o aplicativo Hum, vou começar por calça Qual calça eu quero usar? Não gostei de nenhuma? Abro a pasta de saia E sabe o que aconteceu? Eu não tirei nenhuma peça do guarda-roupa Eu não vou ter que guardar nada Quando eu terminar de montar o meu look E essa pasta de looks prontos me ajuda muito também Porque várias vezes que você tá só sem inspiração Sabe quando você acorda e você não sabe se vestir? Hoje eu acordei um homem sem nenhuma vaidade E eu não sei me vestir Não consigo pensar em nenhuma saia que eu gostaria de usar Aliás, eu nem consigo pensar em saia Eu penso em calça Todas elas estão horríveis E eu não consigo fazer nenhum look direito Daí eu vou na minha prateleira de looks prontos E vou falando Ah, o que eu tô a fim de usar? Esse, esse, esse Putz, eu usaria esse E aí eu começo a pensar assim Será que eu podia trocar essa blusa por outra? O que eu posso ter que combina aqui? Daí eu abro a minha pastinha de blusas E vou lá procurando Cara, este aplicativo salvou a minha vida E esse aplicativo não é só isso Ele não é só um guarda-roupa Ele na verdade é uma rede social também Então você pode tirar foto das suas coleções mais queridas Por exemplo, meus quadros Eu quero ter uma prateleira de decoração Então eu criei uma prateleira de quadros E comecei a tirar fotos dos meus quadros Coloquei lá E aí, por exemplo Você que assiste os meus vídeos e sempre quis saber de onde é o quadro tal E eu nunca falei Você pode ir na minha prateleira de quadro Que você vai achar lá a foto dele E onde eu comprei Eu tô fazendo isso com as minhas roupas também Mas acontece que tem muita roupa que eu não lembro onde eu comprei Então eu fico tipo As minhas novas estão todas entrando lá Então vocês podem entrar no meu perfil E dar uma olhada nas minhas peças Nas roupas que eu uso Então você pode compartilhar suas coleções Sei lá, vai que você coleciona garrafas de cerveja Que jeito melhor de você saber quais você tem Quais você ainda tem que comprar Quais que você não quer mais ter Quais outras garrafas de cerveja combinam com a sua coleção Do que olhando ela ali no seu celular Então você vai na loja de cerveja E você não precisa pensar Putz, será que eu tenho essa garrafa? Será que eu joguei fora? Será que ela quebrou? Você tem ali tudo, seu catálogo Então é como se você estivesse levando a sua coleção com você Pra qualquer lugar que você vá Você também pode mandar ela pros seus amigos Que também colecionam garrafas de cerveja Sabe, é muito legal Eu já tô ficando maníaca Eu quero colocar fotos de detalhes de todos os meus sapatos Porque eu achei muito legal Bom gente, o aplicativo é esse aqui Snups Quando você abre ele, você cai nessa home Que tem as pessoas que você segue O que elas acabaram de postar A Demi acabou de postar um monte de óculos A Britânia postou uns esmaltes Ela posta cada cor incrível que você nunca viu na vida Tem sapato, olha Tem maquiagem Tem muita coisa legal E aqui no Explore Você pode conhecer mais pessoas Que vão postar coisas que você gosta Tipo, ó Tem estilos de homem, ó Várias dicas de roupa e de estilo Tem de estilo de mulher também, ó Os biquinis super legais Ou então como combinar certas peças Você vai achar muita coisa legal aqui Tênis legais Tem unhas Ai, de unhas tem muita coisa pra você fazer Sabe? De estilos que você nunca nem viu E são todos muito fáceis de fazer Aqui no My Stuff São as minhas coisas E aí tem as minhas coleções, ó Essa de acessórios eu comecei agora Só postei duas coisas Mas tem de saia e short, ó Tem os looks prontos Que já são os looks que eu posto Pra eu me inspirar, né? E combinações já que eu costumo fazer Tem as minhas bolsas, ó Tem os meus casacos Minhas blusas Tem muitos sapatos Tá vendo? E aqui do lado no Mi É o meu perfil E aí você pode alterar a sua foto E tudo mais lá Eu vou adicionar um produto aqui Eu vou começar a minha coleção de quadros aqui E aí aqui você pode ou tirar a foto Ou pegar da galeria Como eu já tirei fotos dos meus quadros Eu vou botar esse daqui, ó De câmera Então eu vou clicar aqui pra adicionar ele E aí eu vou colocar o nome dele Vai ser quadro Auto-relevo Câmera E aí eu vou colocar na minha prateleira Lembra que eu falei dos shelves aqui, ó E aí você pode colocar em alguma das suas prateleiras Colocar em algumas das sugestões deles Ou então criar uma nova prateleira Eu vou criar O título vai ser quadros E essa prateleira não vai ser privada E aí é só você voltar no add item E aí é só você dar aqui o doni Então eu já criei um item e a minha prateleira Eu sei que hoje quase ninguém tem tempo de abrir o guarda-roupa E ficar pensando Qual roupa eu vou usar hoje? Então você pode escolher a sua roupa Quando você estiver voltando pra casa Dentro de um táxi Dentro do ônibus Dentro do metrô Pensa ali Ah, eu vou usar essa roupa e aquela Então você vai economizar seu tempo Em vez de você chegar em casa e fazer a bagunça Você vai não fazer a bagunça No meio de transporte mesmo Ou no seu trabalho Estou no banheiro Coleando qual sapato eu vou usar hoje à noite Ou pensando no look de trabalho de amanhã Enfim Vou dizer de nada aqui Por dar essa dica incrível pra vocês Já tô vendo todo mundo baixando aí Ele tem pra iPhone Tem pra Android E eu tô usando ele muito no meu iPad também Então você pode me seguir por lá É cabaque Pra todo lugar E é isso gente Quero ver você criando muitas prateleiras legais E mostrando quanta coisa legal você tem E ah, você pode catalogar suas maquiagens também Sua coleção de batons E aí você pode saber exatamente as cores de batom Que você tem quando você estiver comprando um novo E eu achei muito útil pra catalogar minhas paletas de sombra da MAC Que eu monto essas paletas assim E tem algumas sombras que foram acabando com o tempo E aí quando eu chego na loja A não ser que eu leve a paleta Eu nunca sei quais sombras eu tenho Quais eu não tenho Agora eu sei Cara, é muito mágico Esse aplicativo está salvando a minha vida Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixe de baixar o aplicativo Aliás, se você não baixou Você tá esperando o quê? Baixa o aplicativo E me segue lá Que eu quero saber também O que que tem na sua produtividade Beijo E até a próxima Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram Snapchat, Twitter Nas redes sociais todas É tudo cabaque Enquanto você tá aí pensando O que que eu vou assistir agora Eu tô lá postando um monte de coisa Incrível Mas eu tô perdendo tudo Então vem logo E ah, acessa o meu blog Ele é o melhor do mundo E aí beleza.com Beijo